Nós já votamos algumas reformas políticas que foram mandadas para a Câmara. Já votamos este ano o fim da coligação proporcional e a Prudência recomenda que nós aguardemos agora tudo que a Câmara votar para que a gente possa concluir essa votação aqui no Senado Federal. O fundamental é que nós façamos um acordo de procedimento. Aguarda a Câmara votar e aí o Senado começa a votar para concluir a reforma política e entregá-la definitivamente à sociedade.